Tiago, o programa do governo de São Paulo pretende dar descontos nos juros de IPVA e ICMS. Nosso contato ao vivo agora é com o Michael Mendes, que está acompanhando o assunto. Michael, quais pessoas podem ser beneficiadas por essa iniciativa? Uma boa ajuda para muita gente, certamente. Tiago, Adriano, o programa de débito parcelado vai dar desconto de até 40% na dívida ativa do ICMS e também do IPVA. Mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes serão beneficiados pelo governo do Estado. Para isso, tem que procurar a Procuradoria Geral do Estado para renegociar essa dívida. Outra informação importante, pessoas físicas, empresas como bares, restaurantes, academias, empresas de pequeno porte, por exemplo, que foram atingidas pela pandemia, vão entrar nessa lista de desconto. A pessoa que for negociar a dívida ativa, por exemplo, do ICMS, ela pode receber um desconto de até 40% e ainda fazer o parcelamento em até 60 vezes. Esse processo de desconto começou em junho. A partir de hoje começa o desconto do IPVA, lançado pelo governo do Estado, e é uma iniciativa que faz parte do plano de recuperação financeira criado pelo governador João Doria. Uma boa pedida, vem na Procuradoria Geral do Estado, faça a renegociação dessa dívida e volte a operar normalmente com a sua empresa.